Vamos fazer aquela primeiro, pô. Essa aí é pra próxima, pô. Vamos fazer normal, faz agora as do bônus invertido, pô. Tá quieto aí na casal, joga com o seu filho aí, tá? Invade, família, invade. Ah, cara, porque que meu boneco é um minion, mano? É isso. Aqui é muito lindo, é que isso, véi? Olha isso. Mas tá bonito mesmo, mano. Olha isso. Eu pulo parede aqui? Pula, 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 pula. Ih, opa aí. Ah, eles sabiam, mano. Ah, os caras sabiam, os caras sabiam. Cara, será que dá pra eu pular essa parede aqui? Que é de mole. Vamos por isso mesmo, família? Dá, dá pra pular essa parede aqui, gente. Mas você pula aqui, ó. Você vem de cá pra cá, ó. Você vai startar aí em cima? Vou, vou, vou. Perdi, véi. Ah, é muito difícil manter o stack, véi. É, ó, eu dou outro attack pra ajudar você a dar o quê? Vai lá, vai lá. Meu Deus, que demora pra fazer isso, mano. Não, eu não queria fazer isso, não. Calma, calma, um slow, um slow loot. Você toma mais dano que você dá. É nível 2, véi. É, tô pro reto, reconhecendo, né? E no Gromp? É onde que fica? Aqui, né? Ah, melhor não, né, mano? Tá perigoso. Piso, piso no feio, piso lá. O moleque é roubado mais não tanto. Pelo amor de Deus. Nossa, ele vai morrer, mano. E vai morrer o savemite, moleque? Que que é isso, família? Entrou lá, entrou lá, entrou lá. Ele fez querendo, vocês viram, né? Vou mecanizar aqui no totem, velho. Vem, vem, vem. Tá voltando. Tá voltando pra ele. Esperar voltar. Sou lá, meu amigo! Mano, ô Nagazawa, esse boneco é muito roubado. Calma, 3, segue, 3, segue. Tá, tá, tá. Quanto não é top 1 com essa porra aqui, Nagazawa? Que é daqui e da ue nela? Ó, peguei lá. Meu Deus. Ai! Pegou, pegou, pegou. Trolei, dá pra ter matado, hein, velho. Trolei. Fala do lacre, fala do lacre, vai Nagazawa. Tá jogando bem, pô, tá jogando bem. Parabéns, é ele. Cadê o Nagaz, pode dar flash aqui? Tô indo, tô indo, peraí, peraí. Matem a passiva aí. Nice. Eita, Renate. Cara, falaram aqui no chat, ó. Se você flashar, você mata o Trinidad. Ó, eu tô aqui, rapaziada. Peguei a Serra. Ih, eu tirei o seu trinidad, mano. Alguém me ajuda aqui, eu tô passando fome, velho. Meu Deus, anão matou pra cá. Ajudou, 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 ajudou. Que, 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 que. Caraca aqui, velho. Meu Deus, eu pequenininho correndo, velho. Que porra é essa, velho. Ó, vamo, vamo, vamo. Isso aqui, isso aqui. Olha, eu mato esse cara aqui, Nagazawa? Mata, mata, mata. Ó, eu dei um Q ali pra você pegar. Que que é em geral? Ai, faltou um hit. Isso, você morreu pro dragão? Ah, bichoso, velho. Ai, vê que bonito. Voli, 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 voli. Calma. Espera o Ei e matela. Cê mata o Lein. É só aceitar. Bora, bora, Marquinhos. O mundo e se tela. Uuuuh. Uuuuh. Fala, família. Ô, espada do rei, né? De lei. Bora, sem medo. Que isso, Casey? Voli bem a bot, voli bem a bot. Ó, eu tenho exaute pra ele, eu tenho exaute. Pode comprar, pode comprar. Pô, bom cacete. Nossa, tá muito ruim de ziggs, velho. É. Verdade, verdade. Não, mas então isso não foi bonitinho, velho. É que eu tô te olhando mais do que eu me olhando, velho. Tô pensando em tentar peitar esse 1v2, velho. Cê ganha, cê ganha. Pai, cê ganha, cê ganha, cê ganha. Ó, segura o W daqui, aqui. Eu vou descer, eu vou descer. Isso. Caralho, que isso? Caralho. Caralho. Caralho, Nagas. Pô, alguém me ajuda aí. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Casey, que isso, mano? Que isso, mano? Caralho, Marquinhos. Caralho, família. Eu tô empolgado. Caralho. Caralho. Caralho, eu matei os dois. Mecanizei aqui, mano. Cadê? Tô contigo, Nagas. Que isso? Ah, covardes, mano. Chegou muito. Chegou muito. Mano, pode ir. Foi mal, foi mal, mano. Dei meu melhor aqui, cara. Vai, 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 vai. Era do outro dia, mano. Ah, fodeu, cara. Fodeu, mano. Acabou meu jogo. Pô, jogou dif da porra também, mano. Não, eles tão aqui. Vou puxar o wave, vou puxar o wave então. Não, não. A gente ganha. 4v3. Perdi o quê? Eu cancelo, eu cancelo. Cancelei, cancelei. Só vai, só vai. Eu pego o agro, eu pego, eu pego. Eu peguei o agro. Eu peguei o agro. Eu peguei, eu peguei. Que isso, mano. Tá virando aonde? Ai, 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 ai. A gente mata, a gente mata. Vai, vai, vai. Acho que não vai dar tempo de top não, hein, mano. Meee, Serafine, mano. Vai no ziggs. Ajude, ajude. Não morre, não morre. Não morre, não morre. Vai com calma, vai com calma. Que isso? Ó o Naga, ó o Naga, ó o Naga. Será que mata? Ah, tá de sacanagem. O cara viajou, pô. O João Leitoso. Chupou? Caralho, é só no tapa, fi. Resão meu deus. O Naga é main também, fi. Boa, boa. Aquele bot lá agora, mano, tamanho da... Não sei, Dudu, tem um vôlei, viu? Tem um vôlei aí. Vai! Vai pra fumaça, vai pra fumaça. Você não morreu, não. Você não morreu, não. Ai, me ajuda. Ezinho. Me ajuda. Obrigado, gente. Caralho, eu amo vocês. Fala com vocês. Já que não é um time, é uma família, pô. Que isso. Nem parece que tava se chegando agora pouco. Não, mano. Ele é forte. Todo mundo cc morreu. Tem um vôlei cc ali, véi. Cadê o Naga? Tem um bot reto. Vou ajudar o bot aí também, mano. Morri, mano. Morri, meu rimo aí. Tá seco, tá seco. É, essa bota aí mesmo, Ken. Pega você ruim. Pega você ruim que eu cheguei. É, eu acho que eu tô fingindo bem aqui, tá? Ó o wave, família. Bateu, 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 bateu. Bora, bateu, bateu. Flashei. Bateu. Bateu. Ai, sai. Nice, nice. Boa, boa, boa. Tá ligado? Pode ser, pode ser. É a boa, é a boa. É a boa. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá sem ult esse vôlei, hein, mano. Tá chegando aí, velho. Que isso, é o combo. Caralho, mano. É o combo, é o combo. Vem, 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 vem. Inseca. Perfeito, 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 perfeito. Ah, mano, olha esse cara sem ult, tá sem ult. Tá sem ult, tá sem ult. Inseca e zil? Inseca e zil? Inseca e zil? Aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, eu tô indo. Meu Deus, que é isso? Eu sou de viva, eu tô lindo, velho. Qual que é o mítico, Guiven? E o mítico agora? Aí, faz isso aqui. Porra, gente, peraí. Tá escuro, então bora. Tô com medo de morrer pra essa leona solar daqui. Vamos, 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 vamos. Toma. Renatinho com a voz do comodante é o Milton? Eu tô muito, o Renatinho fez uma voz diferente ali, mano. É sério? Esse cara não era o cara que andava de helicóptero, né, mano? É, meu irmão, a milita do helicóptero, né, mano? Ele ia roubar, ele ia roubar. Oh, 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 oh. Puta, merda. Você mata os dois, tá, Marquinhos? Tu sem ult, pô. Tu esquina os dois e a gente mata. Tá. Vou ver se essa voz de lacri inútil aqui, não consigo ficar com o lacri ativado, pô. Nice, tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, que cara bom, velho. Calmou. Caralho, acompanha aqui, mano. Colmei firme, hein, cria. Gostou, dog? Tá bom, tá bom. Olha, tem sec aqui, tem sec aqui. Aí você pega, hein. Caralho. Que isso, mano. Que dano é esse? Será que ainda tá jogando fino, viu? Por isso, será que? Ah, não, Dudu. Olha, Dudu. Fazendo graça, mano. Essa hora aqui. Ué, tá jogando fino, serapina. Ah, Dudu. Chupa um peitinho. Chupa um peitinho. Pula em mim, Jacks. Duvido. Ai, mano. Relaxa que eu mato. Beleza. Beleza, beleza, beleza. É... Vai ser útil, Tindra. Ai! Nice, nice. Caralho, minha rival parece paraplégica, viada. Que porra é essa, velho? Que brilho da bola, velho. Magulhei. Ó o mamão no bote. Ok, stay, mano. Ok, stay. Ah, para. Ok, toma cuidado aí. Olha a build do vôlei, mano. Eu te ajudo, Naga. Eu te ajudo. Caralho, ele me dá EK, né? Ele me dá... Não, ele não te dá EK, não. Ele me dá EK, velho. Bora. Q, E. E, Q. Boa. Caralho. Boa, caralho. Ei. É isso, mecanizado, mano. Se ele der ele, explode. Que isso, calma, ganho. Cara, eu vou fazer a raba da foda. Eu botei para ele. Que isso, que isso. Vamo todo mundo. Vamo todo mundo. Agora, rodas. Daí, voa. Tô trocando. Ai, corre, corre. Que isso, que isso. Que cara boa, mano. Que família curco. Família curco. Aê, porra. Caralho. Mano, joguei muito essa TEP, mano. Que... Para, mano. Não, Irelia não tem discussão, né? Como vai, Dudu? Nossa. Vai, mata o cara. Só bota, Dudu. Olha eu. Nossa. Nossa, Renatinho. Nossa, Renatinho. Nossa, Renatinho. Calma, calma, Dudu. Calma. Para, cara. Meu Deus. Meu Deus, Renatinho. Nossa. Meu Deus, Renatinho. Meu Deus, Renatinho. Meu Deus, Renatinho, pai. Primeiro do cara de Riven. Primeiro do cara de Riven na vida, velho. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Relaxa, relaxa. Que fidel é esse, mano? Que mamada é essa? Vai, Casey. Vai, Casey. Oh, acho que vai ter luta, viu, fi? Não, gente, não vem não, pô. Ah, essa lá. Vai não, bobeira. Caralho, perdi mil quê no Bololu. Dei meu dano aí, cara. Dei meu dano aí, velho. Calma, calma, calma. Mata o Trin, eu tô indo, Trin. Boa, boa. Segura a vida do Baron, segura a vida do Baron. É o nosso. É o nosso. Que mais é essa aí? Oh, eu vou morrer pro Baron, família. Vai, que vapor. Tô. 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 Ah, que que é isso? Tô. Calma, mano. Tô. Bota uma Ward aqui. Que isso, velho. Tô. Bota uma Ward aqui, isso é o menor. Você, velho. Caralho. Meu Deus, meu herói. Você viu o que que você fez? Você matou ele ou o Giv? Calma, calma, meu Deus. Tem dó dele. Tô. Tô. O Giv, o Giv tá jogando. Ó, 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 ó. Ah, o cara é o cara de Ziggs. É, é, é. Alguém ajudou o time, socorre. Ah, que Ziggs é esse, mano. Que Ziggs é esse, cara. Eu vou tirar o Trinda com o W e vou roubar na 8, cê liga. Agora! Vai lá, Renati, vai lá, Renati. Vai, eu vou ajudar, eu vou tirar o Trinda de tudo pra poderar game, mano. Lembra, Renati, lembra, Renati. Relax, relax, confio. Que isso, que isso. Muito delay, mano, muito delay. Aquele é R. Aqui, 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 aqui. Puxa, puxa. Ah, tá, achei que tinha ido base. Dudu, devagar, Dudu, devagar, respira. Slow, 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 slow. Olha. Olha. Vem pra cá, vem pra cá, eu te ajudo. Não tinha muito que fazer, nem. Alguém me ajuda aqui, ó. Tô aqui, tô aqui. Relaxou, respirou, respirou. Correu. Ai. Pô, se quiser bro aqui, mano, pra fugir, velho. Pocadinha, do ursinho da coca, pô. Que fio é esse, mano? Ajuda aí, rapaziada. Tem ulti pra você? Liandre, em geral. Vai atrás, Mati, vai atrás. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, tem que clashar a porra do bagulho, não deu. Toma. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Caralho. Quezinho? Caralho. Caralho, muito bom, mano. Quase, pô, mas na minha tela isso foi muito feio, mano. Mas deu certo. Ai, meu, meu, meu donário, viado. Ai, quase. Ó, uma bomba de qualidade, meu. Ó o Naga, 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 ó o Naga. Que time é esse que você tem, mano? Eu vou lá matar o Trynda Eu vou lá solar ele também, véi Vou jogar pra tu, jogar pra tu Utei ali, ó Vai, UDU Que isso, que isso Que a carne é essa, mano Eu vou passar pra aqui Eu flash, eu flash Peguei ali, ó Mano, ele tá por cima aqui, ó Ah, se você morrer, você é muito ruim Relax, relax, confio, confio Ô, Marquinhos, peguei ele aqui Ô, Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos Que isso, que isso, que isso Eles estão até agora caçando ele, mano Vem aqui, vem aqui Vai parar não, vai parar não Ô, mamão, porra O mamão tá na deezer Não, mas eu quero a Trynda Eu não peguei ele, foda-se Que isso, cara Ah, mano, muito bom Ô, Marquinhos, que é no 100% do Neco Fala dele, família O que vocês acham, véi? E talento nato aqui no bot, véi Dá bom, dá bom, com certeza, mano O que vocês acham, véi? Tchau Tchau